E por falar em Lightning, vamos falar de Litecoin, né, eu ia falar de Tezos, mas eu vou pular aqui, né, o tempo hoje tá curto, vamos falar de Litecoin, a Litecoin recentemente lançou o maior upgrade que eles fizeram que foi o Mimble Wimble, se você é fã aí daquele pequeno mago, pequeno mago de Hogwarts, né, e você é fã daqueles filmes, você provavelmente já escutou falar em Mimble Wimble, que é uma linguagem própria que eles falavam lá, né, dos maguinhos lá dentro da série, então, ela foi escrita lá pelos idos de 2016, por um cara que utiliza um pseudônimo de dentro do Harry Potter também, né, que seria o cara de lutar contra o Voldemort, como que era o nome dele, né, aqui, ó, esse maluco aqui chamado, ah, mas só se eu pegar aqui que eu coloquei direto na, cara, eu não lembro, eu não esqueço o nome do cara, eu esqueço, aqui, ó, Tom Elvis Geduzor, esse cara aqui, ó, né, ele que escreveu o protocolo, então, pra quem quiser aí, tá aí, ah, ele mandou um e-mail numa lista falando como que você poderia implementar maior segurança, inclusive pro Bitcoin, utilizando algumas técnicas, algumas técnicas de criptografia, que trazem ao mesmo tempo escalabilidade e diminui o espaço no disco, né, não, isso aí não é coisa de trouxa? Pois é, Balutinho, pois é, é, The Harry Potter é coisa de trouxa, né, pois é, pois é, né, e sem ofensas, sem ofensa, sem ofensa, né, não tem ofensa. E aí, esse cara, um anônimo, ele escreve aí um protocolo falando, pô, o Bitcoin funciona, mas ele tem a privacidade aí bem comprometida, porque você pode ver todas as transações, né, você identifica as transações que estão acontecendo lá dentro, e você sabe quem mandou, quanto, de onde eram esses fundos, mandou pra quem, e aí você vai criando essa, essa recursividade, você chega até a origem no minerador, né? Eu mesmo curto Harry Potter, é, então, tem um monte de gente que curte, tem um monte de gente que curte. E aí, ele fez uma brincadeira, chamou de Mimble Wimble, por quê? O Mimble Wimble, Mimble Wimble, é uma maneira de se comunicar, lá escrito nos livros, né, no filme e tal. E, deixa eu voltar aqui no primeiro, ó, e a Litecoin, ela fez uma proposta em 2020, de fazer a implementação de Mimble Wimble, né, porque até então, muita gente discutia se o Mimble Wimble ia chegar no Bitcoin, inclusive, vários core developers do Bitcoin ficaram muito entusiasmados com o modelo. Por quê? Porque quando comparados a Zcash e comparados a Monero ou outras, a transação é mais rápida, super simples, super simples, super simples, e ocupa menos espaço no disco, porque ele usa uma técnica diferente pra, é, tirando informação que ele considera desnecessária, né, então reduz o espaço. E aí, como que funciona essa tralha do Mimble Wimble, né, pra gente entender um pouquinho mais como que isso funciona? Então, tá aqui a proposta do Mimble Wimble, quando a Litecoin falou assim, vamos implementar aqui primeiro. E aí, é óbvio que todo mundo no Bitcoin tá de olho se o Mimble Wimble vai funcionar de fato na Litecoin, porque se funcionar de fato na Litecoin, é um caminho pra gente trazer privacidade pro Bitcoin, tá? É um caminho. Tem pontos que são pró e tem pontos que são contra, tá? Muito embora Mimble Wimble seja extremamente escalável e você consiga fazer transações que ocupem menos espaço, ela tem um ponto que no Bitcoin não precisa e que no Mimble Wimble precisa. Ela precisa de interação. As duas partes, a emissora da cripto e a receptora da cripto, elas precisam ter algum tipo de interação em um determinado momento. Porque essas duas partes precisam trocar uma mensagem entre si que vai ajudar a garantir que a transação não foi fraudada e que a... E que a... Ela ocorreu de fato. Litecoin virou alfanete do Bitcoin. Pois é, Tuco, sem dúvida. Sempre foi, tá? Sempre foi. E continua sendo. É a prova disso, né? A Mimble Wimble é a maior prova disso. É como a Polygon tá sendo pro Ethereum agora, né? A Lite sempre foi um lugar de testes aí para o Bitcoin. Inclusive, os primeiros testes em Atomic Swap foram feitos aí com a Lite também. Os primeiros testes de Atomic Swap foram feitos com a Litecoin. Então, o Mimble Wimble, ele tem esse contra, cara. Precisa, funciona maravilhosamente bem. Mas não é assim, tipo, ah, me passa sua wallet. Não, não é só me passa sua wallet. Até porque essa wallet não existe. Não existe um endereço. Ele trabalha com assinaturas digitais. Então, como que funciona a Mimble Wimble? Ela tem muita, realmente tem muita privacidade e tem muita escalabilidade. Mas ela precisa de interação entre as partes que estão transacionando. É um contra. É um contra, né? Vou te mandar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda? Eu só pego o tuolet e te mando. Vou te mandar um foguetão do Bezos de NFT? Se tiver tuolet, eu te mando. E vai estar lá para você. Você não tem como bloquear, né? Mas no Mimble Wimble, então essas transações, elas acabam sendo permissionadas. Porque as partes têm que se comunicar e trocar uma mensagem que não vai estar gravada no chain. E aí, o que ela faz para ela poder funcionar? Então, eu trouxe um outro artigo aqui. Porque tem uma criptomoeda chamada Green, que foi a primeira a implementar a Mimble Wimble. Ela foi construída em cima da Mimble Wimble. Foram duas moedas aí, né? Uma é a BIM e a outra é a Green. A BIM, ela tem investimento de VC. Ela é mais fechador na corporate e tal. Tem uma estrutura. A Green já é open source. E agora chegou na Litecoin. A Green foi todinha construída em cima da Mimble Wimble, tá? Então, basicamente, como que funciona a Mimble Wimble? Isso não é zero no LED proof? A transação não contém das usuários. Contudo, as partes têm que comprovar a veracidade. Ela é uma espécie de zero no LED, mas ela não utiliza SNARKs ou STARKs, Dreamfuel. Tanto ZK SNARKs quanto ZK STARKs, elas geram muita informação que é registrada on-chain. Ela só não é zero no LED. Porque pra verificar, você tem acesso a uma informação. A zero no LED é zero. Eu acho que ela não é... Não dá pra gente... Não, pensando bem, não dá pra gente falar que é zero no LED proof. Não dá. Porque as partes têm acesso a uma informação, tá? Então, vamos lá. Se a gente vai fazer uma transação... Eu vou te mandar uma transação. De um dólar. Então, aqui ele faz o exemplo, né? Aqui brincando de Alice e Bob. Sai um dólar da Alice, entra um dólar pro Bob. Pô, parece simples, né? Parece simples. Sai um dólar da Alice, entra um dólar pro Bob. Mas quando a gente fala no Bitcoin, uma transação no Bitcoin... Eu não devia ter trazido aqui. Deixa eu trazer aqui numa... Images, Bitcoin Transaction. Pera aí. Só pra mostrar como que funciona, né? Uma transação tá aqui, ó. Essa aqui que eu queria mostrar. Então, quando eu vou... Não é essa ainda. Pera aí que eu peguei errada. Deixa eu pegar outra imagem que mostra o TXOs. Vou colocar aqui Bitcoin, o TXO. Fica mais fácil. Beleza. Essa aqui. Essa é boa. Essa é boa. Já usei essa... Eita. Eu quero só a imagem pra não ter ruído. Aqui. Quando a gente fala em Bitcoin, pra eu fazer uma transação, tá? Ele pega diversas entradas que não foram utilizadas. É que nem um livro... A gente sempre fala que o Bitcoin é um ledger. É um livro registro. É como um livro contábil. Tem todas as entradas e todas as saídas. Pra você poder fazer saída de alguma coisa, você tem que ter as entradas respectivas, tá? Então, o Bitcoin trabalha dessa maneira. Se eu tenho aqui uma entrada de 5 Bitcoins na minha wallet, uma entrada de 3, eu tenho virtualmente 8 Bitcoins pra gastar, tá? Eu tenho virtualmente 8 Bitcoins pra gastar. Então, se eu quero mandar aqui 4 Bitcoins e meio pra alguém, tá? Ou se eu quero mandar 6 Bitcoins pra alguém, ele precisa compor essas duas entradas que eu tenho disponíveis. Uma de 5. Porque eu não tenho uma entrada de 6. Eu tenho uma entrada de 5. Uma de 3. Ele vai mandar 6. E retornar pra mim, tá? Vai retornar pra mim 2, certo? Se eu quero mandar 6, eu tenho 8. Mas uma entrada é de 5. A outra entrada é de 3. Entrada de 5, outra de 3. Eu não tenho uma entrada de 6. Então, ele precisa achar duas entradas que somadas dêem um valor maior ou igual, igual ou maior, o que eu quero transferir. Transfere esse valor e manda o restante como troco. E esse troco volta pra mim. Então, se eu tenho 8 somadas, quero mandar 6. Encontro duas entradas que somadas dão 8. Então, eu encontro uma de 5 e uma de 3. Mando 6. O residual, eu mando pra mim mesmo como troco na minha conta. E aí, ela fica disponível. Agora, vou ter uma nova entradinha de 2 só, né? Que composta com outras entradas, eu consigo fazer outras transferências. Ficou claro como funciona? Eu peguei esse exemplo aqui, ele não tem valores. Deixa eu ver se esse aqui tem valores mais cheios. Ele não fala, né? Ah, aqui. Essa aqui é boa. Quero mandar um Bitcoin e-mail. Quero mandar um Bitcoin e-mail, né? Eu tenho uma entrada de 1, porque eu recebi um Bitcoin uma vez. Tem uma entrada de 0,75. Eu vou compor essa entrada, né? De 1 mais 0,75. E vou mandar um e-mail pro outro lado. O residual de 0,25 volta pra minha wallet. Como uma wallet nova, como uma nova entrada. Pra eu poder usar e compor outras transações, tá? Então, a transação no Bitcoin, ela funciona desta maneira. Tá? Compõe. Manda. O residual volta pra uma nova wallet. Então, é isso que a gente chama, essas entradas, a gente chama de UTXO. Unspent Transaction Outputs, tá? Então, esses são os UTXOs. Todas essas entradas que eu tenho na minha wallet. Beleza. Dito isso, voltemos aqui à explicação. Então, quando eu vou fazer uma transação de Bitcoin, eu vou pegar as entradas disponíveis que eu tenho. Tá? Então, eu quero mandar um Bitcoin pro Bob. Ele vai pegar uma entradinha que tem 0,1. Uma que tem 0,25. Outra que tem 0,35. Outra que tem 0,3. Vai somar esse monte de entrada. Tá? Assinar digitalmente a saída de 1 para o Bob. E aí, chega esse 1 pro Bob. Então, uma transação de Bitcoin, quando a gente olha pra ela. E a gente pode olhar pra ela aqui. Vamos pegar no blockchain.info. Opa. Vamos pegar no blockchain.info. Uma TX qualquer. Ô, raio. Explorer. Aqui, ó. Quero uma TX no último bloco. Uma TX. Aqui, ó. Transação recente. Essa aqui. Vamos pegar essa transação aqui. Vamos ver o que tem nela, ó. Pô, que sacanagem. Peguei uma que só tem uma entrada, né? Uma entrada de 2,9 com várias saídas. Eu queria o contrário. Eu quero uma que tem várias entradas e poucas saídas. Vamos ver. É uma mais bonitinha pra exemplificar aqui. Não. Vamos pegar essa. Essa aqui, essa aqui funciona. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa, ó. Porque ela tem uma wallet de troco. Então, o cara tá mandando 0,39 alguma coisa. Bitcoin. Tá mandando 0,39 Bitcoin, tá? Mas, ele não tem 0,39 em uma só transação na wallet dele. Mas, ele tem transações que ele recebeu. Ele recebeu uma transação de 0,028, blalá, 0,005, 0,002, 0,00252. Aí, o que a wallet faz? Ela faz isso tudo sem você ver, tá? Ela vai... A sua wallet vai lá. Escolhe todas essas entradas que estão disponíveis. Que somem um valor igual ou maior do que você quer transferir. Junta elas. Manda o 0,38 pra ProDestino. E o resto, ela te manda de troco. Então, normalmente, essa wallet aqui. Essa wallet tá em posse desse cara. Que tem todas essas, tá? Eu tô falando isso de maneira genérica. Eu não tô falando de Mixer. Eu não tô falando de CoinJoy. Não tô falando nada disso. É como acontece no mundo normal do Bitcoin. Você soma as entradas disponíveis. Manda a saída pro destino. Porque a pessoa só queria receber 0,038. E o saldo remanescente é enviado de volta para uma wallet que você controla. Beleza? Tá fácil, né? Só aumentar a letra do chat aqui. Que eu não sei o que aconteceu. Que a letra do chat diminuiu. Num tamanho que eu mal tô conseguindo ver. Ler o chat direito. E eu não sei... Por quê? Vai ficar assim. Depois eu vejo. Tô doidão, meu chat. Tô doidão. A letra do meu chat aqui ficou... Tá minúscula. Bom, paciência. Depois eu vejo o que deu, o que quebrou aqui. Tá claro pra vocês como que funciona a... Como que funciona a transação do Bitcoin? Tá? Beleza. Então, vamos voltar lá pro nosso texto. Então, tá aqui. Diversas entradas compostas deram o resultado de um Bitcoin. Se tivesse mais... O valor das entradas fosse mais. Eu sou descontado um BTC mais as taxas. Funciona mais ou menos assim. É... A taxa é o remanescente. Vamos voltar lá pra transação. Tá? Vamos lá. O que que eu determino quando eu tô fazendo a transação? Eu tenho que caçar as entradas. Determino quais vão ser as saídas. Eu falo que vai sair 0,38 pra esse cara. Esse troco aqui eu quero pra mim. O que sobrar, o que sobrar, fica de comissão pro minerador. Então, quanto mais eu mandar de retorno pra mim, menos o minerador recebe. Aí a taxa do minerador fica menor. Tá? Então, na verdade, o que eu determino de valores... Quando eu monto uma trans... Quando a wallet monta uma transação no Bitcoin, ela compõe as entradas. Fala qual vai ser a saída. Fala, especifica o troco. Porque, na verdade, pra wallet, ela não sabe o que é troco. Ela não sabe o que é troco. Não é automático. Então, ela cria uma nova wallet que você controla e manda pra você. Então, isso tudo tá escrito dentro da transação. O que você deixar sobrar de valor, automaticamente o minerador pega pra ele. Tá? Automaticamente o minerador pega pra ele. O que que já aconteceu na história? O cara fez uma transação de muitos Bitcoins e, ao invés de... Ele sabia o quanto ele queria deixar pro minerador, só que ele foi e fez por engano e colocou dentro da transação o valor que ele queria colocar pro minerador. Logo, o residual, que seria o troco, foi pro minerador. O cara se perder, cara, a gente já viu casos de centenas de Bitcoins sendo perdida por causa da construção errada da transação. Construiu errado, cara. Deixou um valor muito... Deixou um troco baixo. Ou não deixou troco. Vamos dizer, esqueceu de colocar o wallet de troco. Esqueceu. Esqueceu de determinar o wallet de troco. Todo residual fica pra mineração. Por isso que você determina o troco. Tá? Que aí o residual você deixa menor. Então tem sempre que lembrar, montou a transação, calcula, calcula o quanto você vai mandar, calcula o quanto você quer mandar de volta pra você mesmo de troco, porque o residual fica pro minerador, tá? É assim que é feita a taxa da mineração. Então esse 0.00003954 é a diferença, tá? Do valor total que foi somado aqui. Então você tem isso, menos isso, a soma disso, vai dar isso. Queria como fazer um exemplo com números? Vamos lá. Vou tentar pegar aqui, de novo. Vou usar os números que eu tava usando. Vou até desenhar na tela dessa vez, tá? Eu já tinha até usado isso antes, hein? Vamos limpar. Vou usar esse cara aqui que eu já tinha usado antes. Então vamos falar que aqui, eu tenho 5 e 3, eu quero mandar 6. Quero mandar 6 bitcoins. Tá? Tô mandando 6. Então o que eu vou fazer? Ele vai mandar 6 bitcoins. Vai retornar 2 de volta, tá? Mas pra retornar 2, vamos falar que eu tô colocando mais 1 BTC de saída. Retorna 1 pro minerador. Entendeu? 6 BTC eu quero. Então, se eu colocar aqui, quero mandar 6 BTC. A soma desses dois aqui, dá 8. Tá? Eu vou colocar de troco. Se eu colocar troco 2, significa que não vai ter taxa de mineração. Porque eu tô fazendo o valor cheio. Eu tô mandando 6 pra alguém, retornando 2 pra mim. E o minerador fica com nada. E aí, se o minerador ficar com nada, ele não bota a transação num bloco. Então, ao invés de eu fazer não retornar nada pro minerador, eu coloco aqui mais uma saída de 1. Certo? Então, estão entrando 8. Estão saindo 7. 6 pro destino, 1 de volta pra mim. Automaticamente, fica pro minerador 1 BTC de FII. Melhorou? Tá? É assim que funciona. Isso! Você que define quanto o minerador vai receber. Sempre. Sempre. E define também o quanto você vai receber do troco. Mas você que define quanto que o minerador vai receber de volta. Fizinha salgada essa, né? Tô fazendo com o número cheio aqui, né? Tô fazendo com o número cheio. Fazer a Fizinha direito aqui, ó. A soma de todas essas entradas. Aqui. A soma de todas essas entradas. Tá? Vai dar isso aqui. Total lá em cima. Tá? Que na verdade isso aqui é a saída. O FII do minerador é a soma de tudo isso aqui. A soma de todas essas entradas. Menos a soma das saídas. Dá o FII do minerador. É isso, tá? Então fica tipo um livre mercado. É isso, criador Z. E o minerador escolhe quem deixou um FII maior pra ele. E prioriza a transação dentro do bloco. Então se você for mão de vaca. E não deixar um FII bacana pro minerador. O minerador não se sente interessado pela transação. E deixa ela pra depois. Porque vai ter um monte de transação. Que a galera deixa um FII maior pra ele. E é literalmente deixou. Tá? É o que você deixou. Tá? Os caras tão começando com o pai de pegar os mais baratinhos. Não, não. Porque o minerador quando ele começa. Ele começa. Então é interesse do minerador pegar os FIIs mais altos. Já que ele tá competindo. O esforço dele é o mesmo. De pegar os FIIs menores ou os FIIs maiores. A caixa do bloco tem sempre o mesmo tamanho. Ele sempre vai ter que escolher as transações que vão caber lá dentro. O esforço que ele vai fazer pra pegar os FIIs menores ou os FIIs maiores. É o mesmo. O poder computacional que ele vai utilizar é o mesmo. Então, obviamente, ele pega as transações que deixam o FII maior. Por isso que é sempre bom dar uma gorjeta maior aí pro senhor minerador. Pra ele se interessar pela sua transação mais rápido. Senão ela pode ficar pro próximo bloco ou pros outros blocos. Tá? Caso, se a rede estiver congestionada, pode ser que tua transação nunca entre. Tá? Então, no Bitcoin. No Bitcoin funciona assim. E como que você resolve? Porque aqui, ó. Você tá vendo os valores. Você tá vendo onde veio. Você tá vendo pra onde vai. Você tá vendo tudo. De onde veio. Pra onde vai. É tudo. Claro aqui. 10% seria uma taxa boa. Takushi, a gente faz um cálculo meio diferente. A gente faz assim, ó. A gente olha para a ManPool. A gente vê quanto que a galera tá deixando de estar. Quantas transações não confirmadas estão sendo feitas neste momento. Qual a taxa que a galera tá pagando. E aí, você vai deixar a sua FII num tempo aproximado. Então, tem um site chamado bitcoinfies.earn.com Que te ajuda, de maneira visual, a escolher a melhor FII para o Bitcoin. Então, vamos lá, ó. Neste momento, tem lá. Número de transações. Putz, tem 6.224 transações em que a galera colocou um FII aí baixíssimo. De 1 a 2 satoshis. O que ele tá falando aqui é que, neste momento, tem 5.209 transações. Onde a galera deixou um FII de 11, mais de 111 satoshis por byte. É que eu sou cringe, Petri. Boa, boa. Eu esqueço desse site. Eu uso tanto tempo bitcoinfies. Desde a época que era da 21. Que eu acabo não usando outra. Aqui mais fácil. Ele fala assim, olha. Se você deixar um FII de mais ou menos 9 satoshis por byte. A chance da sua transação entrar em 10 minutos é maior. Se deixar de apenas 1 satoshi por byte. Do tamanho da transação. Porque você conta em tamanho de bytes. Ela vai ficar aí na casa de 30 minutos. Para ser confirmada no bitcoin. Ah, no bitcoin. Ótimo. Manpool space. Pô, manpool space faz isso bem mais fácil. E eu, assim, desde sempre acabo usando o Earn. Tá, porque ele mostra pra mim quanto tem. Então, olha. Pra entrar no primeiro bloco. No primeiro bloco. Se eu deixar um FII entre 101 e 102 satoshis. A chance de entrar no primeiro bloco é muito alta. Tá? Se eu deixar menos. Pode ser que vai entrar aqui, ó. Entre o terceiro. E o bloco número 64. Pode ser que minha transação entre aí depois do terceiro bloco. E fique lá um tempão. Então, se eu colocar entre 87 e 98. Vai entrar no primeiro bloco. Ou segundo bloco. Entre 10, 20 minutos depois. Tá? Eu sempre usei essa aqui, né? Então, você pode olhar assim. Viu, Takush? Não é na porcentagem. Mas, na verdade, você olha no bitcoin. Como que estão as transações. E aí, você determina quanto você vai deixar de FII pro minerador. E aí, você vai ter uma ideia se tua transação tem chance de entrar. Se ela vai ser priorizada pro primeiro bloco. Segundo bloco. Ou de cara ou não. Por byte. É, você calcula a quantidade de satoshis por tamanho da transação. Então, você vai recalculando. Você calcula a transação toda. Conta o número de bytes dela. E aí, o que você vai deixar pro minerador. É a quantidade de satoshis por byte. Que a gente computa na hora de construir a transação. É mais fácil. Tá? Porque, às vezes, você deixa lá. Você fala, tô deixando um monte de satoshis. Mas, tua transação é monstruosa. E aí, a sua transação é muito cara. O minerador, na hora que ele olha o tamanho da transação. Quantos bytes ele vai ter que alocar no bloco. Porque o bloco tem tamanho finito. Então, ele olha pro tamanho da transação. Ver quantos bytes você tá consumindo. E você deixou só um pouquinho. Aí, ele vai falar. Não, não vou colocar essa transação. Então, é uma relação da quantidade de satoshis por byte. Que você tá pagando. Como posso saber quantos bytes tem uma transação? No bloco Explorer. Ele vai mostrar pra você. Deixa eu ver aqui. Essa transação que a gente tava examinando. Tem 672 bytes. Tá? Então, a taxa média por byte ficou em 5.884. Não. Se a sua transação não é efetivada. Você não perde o FII. Não é. Você não paga por tentativa. Como é no Ethereum. Tá? No Bitcoin foi confirmada. Foi pro bloco. Foi pro bloco. É. Porque aí sai o valor inteiro, né? Porque quando a transação é efetivada. Sai todo o output. Que é a transferência. O troco. E o FII. Aí sai tudo. Se não entrar num bloco. Você não perde o FII da transação. Não. A Lightning é toda diferente. A Lightning é toda diferente. Tá, criador Z? Isso é pro Bitcoin. Pra rede principal do Bitcoin. A Lightning. A gente chama de sidechain. Então, ela tem regras próprias. A forma como ela funciona é diferente. Tá? Então, isso é como funciona a implementação das transações dentro do Bitcoin. Na raiz do Bitcoin. A Lightning é uma rede à parte. Que foi construída com outras regras. Então, beleza. Então, tá aqui. Dá pra ver, sim. A quantidade de bytes. A quantidade de Satoshi por byte. Se você multiplicar isso aqui por isso. Provavelmente vai dar. Vou até abrir aqui uma. Ó. 5.884. Vezes 672. Você tem o valor de 3.954. Satoshi. Tá aqui, ó. 3.954 Satoshi. Tá? Pode multiplicar. 672 bytes. Pela quantidade de Satoshi por byte. Você tem o FII dessa transação. E aí, multiplica essa quantidade de Bitcoin. Pelo valor do Bitcoin. Em reais. E você vai ter mais ou menos esses pouquinhos reais aí. Que o DocDoc colocou. Tá? É assim que é calculado. Ficou claro? É muito importante a gente entender como funciona no Bitcoin. Antes de entender Mimble Wimble. Né? Porque o Mimble Wimble faz uma coisa meio diferente. Aí. Pra poder criptografar essas coisas. Tá? Então, vamos voltar lá pra Mimble Wimble. Qual vai ser o projeto de Jack Dorsey pro Bitcoin ser socializado? É. Eu acho que é rede social. Mais mineradora. Mais wallets open source. Tá? Então, voltando pro Mimble Wimble. Entendemos que são os inputs. Que a soma desses inputs tem que ser igual ou maior que os outputs. Os outputs podem ser... São wallets. Que eu calculo o troco. FII do minerador. Mando de volta pra mim. O que fica vai pro minerador. E como que é calculado o FII do minerador. Tá? Beleza. É possível passar o Bitcoin de uma rede para outra? Da rede do Bitcoin pra Lightning? É. Sem dúvida. Você pega o seu Bitcoin. Aloca ele num... Na rede Lightning. A gente chama isso de abrir um canal. E aí você pode transacionar livremente na Lightning. Até o limite do Bitcoin que você alocou. Tá? É assim que funciona. Por isso que a rede da Lightning. Ela é conectada na rede do Bitcoin. E você usa Bitcoin na rede da Lightning. Então você aloca o Bitcoin. Aí a Lightning libera esse recurso pra você lá dentro. Tá? E se você quiser fazer o caminho inverso. Beleza. Você desaloca e ele te dá o residual que você tinha direito. Tá? Então funciona. E como que você faz transações então confidenciais? Confidenciais. Vamos lá. A gente sabe que as entradas... Vamos supor. Vamos supor. As entradas... Menos as saídas todas. Tem que dar zero. Não tem que dar? Olha lá. Vamos lá fazer uma conta aqui. Se a gente viu que todas essas entradas somadas, né? Menos a soma de todas as saídas. Que é os destinatários. Sendo o próprio troco. Mais o fio do minerador. Tem que dar zero. Não tem? Tem que zerar a conta. Porque tem que bater certinho, né? Tanto é que se eu deixar um valor aqui um pouquinho menor do que o total. O resto cai pro minerador. Então a soma de todas as entradas. Com a soma de todas as saídas. Mais o fio do minerador. É zero. Concordamos aqui, né? Calculamos aqui. Chegamos nesse valor todo. É zero. Beleza. Então sendo zero. Vamos voltar lá pro Mimbo Mimbo. Se eu sei. Se eu sei. Que o valor. A soma de todas as entradas. Menos a soma de todas as saídas. É zero. Isso é mais que suficiente. Pra eu saber que não foi criada. Ou enviada moeda a mais. Do que a transação permitiria. Não tá sobrando moeda. Se todas as saídas. Todas as entradas somadas. Menos todas as saídas. Dá zero. Significa que não tem moeda extra nessa transação. Tudo que foi marcado como entrada. Foi posto pra saída. Sendo destinatário. Troco. E minerador. Beleza. Então isso é uma premissa do Bitcoin. No Bitcoin. É tudo muito claro, né? É tudo muito transparente aqui. Ó. Eu tô mandando. Esses valores. Estão saindo esses valores. Então eu olho pra transação de Bitcoin. E eu consigo ver. Quanto que o cara tinha na wallet. Se eu olhar essa wallet aqui. Essa wallet. Ou ela vai ter 0.0014. Ou se não foi gasto. Se foi gasto. Vai ter outro valor. Vamos olhar quanto essa wallet tem agora. Não. Tá lá. Não gastou. Não gastou. E tá lá a transação que entrou. O cara mandou. Tá lá o 0.0014. Tá lá na wallet. Não foi gasto. Tá aqui a transação, né? Então eu sei que o dono da wallet. BC1QN0AX2Y. Tem nessa wallet. 0.0014. E que muito provavelmente. Esse cara. É o mesmo dono. Dessas wallets. Que tinha esses valores. Então se eu começo a caçar. As wallets. Que o cara tinha. E relacionar. Talvez eu chegue a um montante aí. Aproximado. De quanto o cara tem nessas wallets todas. Imaginando como. Entendendo essa lógica. De como funciona. Que normalmente a transação do Bitcoin. Tem um troco. E que esse troco. O dono da wallet do troco. É o próprio dono da wallet. Então você sabe. Que o cara é dono dessas wallets. Mais a wallet de troco. Tá? Então olhando isso aqui. A gente já começa a ter uma ideia. De quanto que o cara tem. Se eu começar a olhar. As outras transações. As outras wallets. Eu começo a ver. O quanto esse cara movimentou. Eu consigo montar um histórico. Então no Bitcoin. É muito claro. Embora. Eu não consiga associar. Diretamente. O endereço da wallet. A uma pessoa. Eu consigo saber. Que aquele. Aquela wallet. Ou dono. Daquele conjunto de wallets. Teria. Uma quantidade X. De Bitcoin. E a exchange. Putz. Se a ex. Se isso foi feito numa exchange. E ela vinculou. A identidade daquela pessoa. A uma wallet. Ele começa a puxar. Todas as transações. Todas as wallets relacionadas. E entrega isso de presente. Pro governo. Tá? E aí o governo sabe. Quanto você movimentou de Bitcoin. Certo? Ok. No Mimble Wimble. Ele falou o seguinte. Cara. Isso só acontece. Por quê? Porque tudo claro no Bitcoin. Como que a gente pode. Enganar. E continuar fazendo a soma. E ela dando zero. Então as partes. Elas meio que combinam. Um código. E aí vem a parte da interação. Que eu falei mais cedo. Então as partes combinam um código. Vamos dizer que o código. Que eles combinaram. É o número 10. Tá? É o número 10. Aí o que é feito aqui na transação. Com o Mimble Wimble. Ele vai pegar. Todos esses valores. E vai somar 10 aqui. 10 aqui. 10 aqui. 10 aqui. 10 aqui. 10 aqui. E 10 aqui. Como somou 10 em tudo. A soma das entradas. Menos. A soma das saídas. Continua sendo zero. Porque eu utilizei um número incomum. Que foi combinado entre eu e você. Só que somando 10 na transação. Fica muito difícil do cara saber exatamente qual o valor que foi adicionado. Qual que é o valor real da transação. A gente pode somar 10. Mas a gente podia combinar de somar 200 milhões, 300 e 400 mil. Né? Eu quero falar. Caramba. O maluco transacionou aqui 200 milhões ou transacionou 0.03? Não vai saber. Porque esse número combinado entre a gente. Ele é meio que. Obviamente ele é proposto pela rede. Pelas wallets. É um valor aleatório. E isso aqui ele não é um número direto. Ele é baseado numa chave privada e uma chave pública. Porque então é mais ou menos somando um hash. O que acontece? Nesse exemplo que ele traz aqui. Vamos supor que eu estou querendo transferir. As entradas deu 5. As saídas deu 5. Então somou 10. Tudo. Né? Subtrai um de outro. É zero. Né? Se eu somar 10 em todos os números. Tanto em todas as entradas. E todas as saídas. A hora que a pessoa for olhar. Ela vai dizer. Putz. Mas não é 5. É 50. Mais 50 é 100. Mas sabendo que esse número. É aleatório. E é combinado entre eu e você. Por isso que eu disse que ele é interativo. Onde só eu e você sabemos o valor total. Quando isso vai para a rede. Para a rede computar. Se não foram criadas moedas novas. A rede não sabe o valor final correto. Não fica claro. Ele está lá. Você consegue ver. Mas você não consegue saber. Qual o valor. Por quê? Porque este número. Aqui. Tá? A rede não sabe. Porque se soubesse. Aí ela somava. E descobriria o valor do saldo. Tá? Então saiu. E você não consegue comprovar. Que a quantidade A. Saiu para a quantidade B. Na verdade. Não é um número. Como eu disse. Tá? É um. Ele utiliza um algoritmo. Chamado Pedersen Commitment. Ele não utiliza endereços de wallet. Então o Pedersen Commitment. Esse acordo. Tá aqui ó. Pra quem quiser ler o paper. E entender mais. Como que esse formato. de troca de segredos. De maneira criptografada funciona. Tá aqui o paper do Pedersen Commitment. Pra vocês entenderem como que funciona essa troca de segredos. Com uma troca de segredo verificável. Tá? Ela utiliza na verdade. Um cálculo criptográfico. Mais complexo. Do que só adicionar um número. Não é exatamente só adicionar um número. Mas ele utiliza uma curva elíptica. Que o Bitcoin já usa. Ele pega dois pontos. Dessa curva elíptica. Pega o valor do saldo. Tá? E assina aí. Com a sua chave privada. E faz uma multiplicação pela chave pública. É mais complexo. Aqui ele explica como que funciona a implementação. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Quem quiser entender profundamente a implementação. Tá aí o link na tela também. Com a documentação explicando diretamente na Green. Como funciona. Mas basicamente. Pro público mais leigo. A gente explica da seguinte maneira. No Bitcoin você tem os saldos abertos. E se ao invés de somar um. Que aí fica claro. É um 1.02. Pô. Tá somando um. Sacanagem. E se eu somar então 0.2. Em tudo. Cara. Eu baguncei horrores aqui. Pra o cara descobrir qual que é o valor real. Da transação. Né. Acontecendo. Então graças a criptografia. E esse método que é utilizado na Mimble Wimble. Você consegue ocultar. Ocultar. Os valores de entrada. E os valores de saída. E graças a curva elíptica. E a forma que o Pedersen Commitment funciona. Você consegue saber depois. As partes que transacionaram. As partes. Conseguem saber quanto saiu de um. E quanto foi pro outro. E que ele era dono. Daquele recurso. Porque ele tem que assinar o saldo de saída. Tá. Ele tem que assinar o saldo de saída. Então ele. Por causa da assinatura digital. Comprova. Que ele era dono do recurso. Que o recurso saiu de A pra B. Na quantidade tal. Só que fica criptografado. Pra quem quer dar aquela bisoiada. E descobrir. Como que é essa transação. Qual foi o valor total da transação. Então ela mantém. As partes. Absolutamente. A comunicação. A transação privada. A privacidade da transação. É preservada. Só quem transacionou. Vai saber essa chavezinha. Ah eu usei 10. Ah eu usei 0.2. Eu usei. Que na verdade. É uma derivação criptográfica. Tem uma fórmula criptográfica. Pra isso acontecer. Não é exatamente isso. Quem olhar. Vai ver só hashes. Não ver cálculo. Ver hashes. Tá. Por causa de pontos. Em curva elíptica. Então. Essa coisa que foi acordada. Quem sabe. Só as partes. Que fizeram a transação. O resto não sabe. Por isso que a gente diz. Que ela é interativa. Porque a gente precisa. Antes de fazer a transação. A gente precisa acordar. Utilizando criptografia. Qual que vai ser essa senha. Que vai ser utilizada. Pra encriptar. Pra criptografar. Pra obscurecer. O saldo da transação. Tá. As entradas e as saídas. E o saldo total da transação. Tá. Então. Essa é a primeira coisa. Que a Mimbo Wimbo faz. Primeira coisa. Segunda coisa que ela faz. Muito importante. Diminuir o tamanho do blockchain. Por isso que a Mimbo Wimbo. Ela não pode ser implementada. Diretamente. Sobre o bitcoin. Ela tem que ser implementada. Como uma sidechain. Ao bitcoin. Pra funcionar direitinho. Tá. Ela tem que ser implementada. Como uma sidechain. Porque o bitcoin. Tem uma estrutura. E você não consegue alterar. Essa estrutura. Porque é. É core do bitcoin. Então. Você tem que implementar isso. Como uma sidechain do bitcoin. Conectada no bitcoin. Onde provavelmente. Aconteceria a mesma coisa. Que acontece com a lightning. Você aloca um recurso. E aí você transaciona. Esse recurso. Livremente. De maneira mais. Sigilosa. Mais. Mais privativa. Tá. É na hora. Né. Túlio. Então. Duas coisas chatas. Da implementação. Ela é interativa. Depende dessa conversa prévia. É óbvio. Quando eu falo conversa prévia. Não sou eu chamando o Túlio. E falo. Ô Túlio. Vamos combinar aí. Qual é que vai ser. Não. Vai ser. Se eu vou mandar pro Túlio. A gente vai abrir as wallets. Nossas wallets vão se conversar. Vão fazer todo esse trampo. Né. E vão. A Green foi um fracasso. Eu acho que a Green não teve adesão. Eu acho que a Green teve uns problemas aí. De vulnerabilidade no começo da implementação. Mas que foram corrigidos aí. Né. Para a implementação na Litecoin. Seria um up top. Olha. Eu não sei se pela estrutura da Lightning Network. Se ela comportaria Mimbo Wimbo. Ou se ela teria que ser redesenhada. Eu acho que é uma sidechain paralela. Jeff. Sidechain paralela. Eu bato o martelo sim. Na Lightning. Como a Lightning já vinha sendo desenvolvida. Começou na mesma época lá o desenvolvimento. A Lightning não previu uma infraestrutura que funcionasse com a Mimbo Wimbo. Que como a gente está vendo. A Mimbo Wimbo precisa de uma infraestrutura. Uma forma própria de calcular as coisas. Beleza? Voltando. Segunda coisa. Escalabilidade. Escalabilidade. É importante a gente entender também. Que ele chama de Cutthru. Vamos voltar lá no Bitcoin. Quando eu faço uma transação. E no mesmo bloco. Alice manda para o Bob. E o Bob manda para o Charles. Vamos combinar. Que o Bitcoin que entrou para o Bob. Está saindo do Bob para o Charles. Já se importa se eu já contabilizo a renovação do meu sub. Que vai acontecer depois de amanhã. Paradal. Olha o Tuco. O Tuco está sendo sincero. Aí ó. Tá? Aí ó. Eu acho que não tem problema Tuco. Por mim não tem problema. Né? Legal. Obrigado pela transparência. Valeu. Valeu pela honestidade e transparência de vir perguntar para a galera. Muito bom Tuco. Valeu. Então olha só. Se. Se eu sei. Quer votar? Vamos votar. Vamos votar. Quer votar? Vamos votar. Vou abrir voto aqui ó. Pode ser? O Paulo Varasquim pediu para abrir. É... Pode contabilizar o crédito para a sub que vence em dois dias né? Depois de amanhã. Vim ou não? Três minutinhos para voto aí ó. Tá? Para ficar com a sub ativa. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá na live aí. Pode votar. Tuco pode contabilizar o crédito para a sub? Beleza. Então. Vamos lá ó. Se. No mesmo bloco. Se no mesmo bloco. Alice está mandando um BTC para o Bob. E o Bob está mandando um BTC para o Charles. Né? Mandando um BTC para o Charles. Significa que esse BTC que o Bob está mandando. Vai ser. Vai direto para o Charles. Não é? Correto? Para a gente pensar isso. O Bob acabou não retendo esse Bitcoin. Então para a rede. Já que a rede é anônima. E a gente não quer guardar. A gente não precisa saber que teve um Bitcoin que foi para o Bob. Não é privativa? Não precisa saber isso. Né? Mas a rede. Na hora que ela está contabilizando as coisas. A rede. Sabe que foi movido a mesma quantidade do Bob para o Charles. Não sabe o quanto. Mas sabe o que foi. Então. Se. Se. Esse. O Bob. Não ficou com esse Bitcoin. Por que gravar isso na Chain? Faz diferença? Não faz. Você não ocupa espaço. Né? Porque Malemã. A gente viu aqui. Pô. Tem uma porrada de byte. Tem uma porrada de byte aqui. Tem o saldo. Tem que. Tem a assinatura digital. Tem um monte de coisa para isso aí. Tá? Então. A menina até escreveu. A votação é para saber se o Tuco pode contabilizar na Dow. Já. A sub dele. Que vai vencer em dois dias. Que é o Tuco. Que atualmente é o guardião atualizador da Dow. É ele que foi escolhido aí. Por voto na Dow. Para fazer as atualizações. Está dando uma força aqui para o Morning Crypto. Fazendo as atualizações lá. Como ficam os dados on-chain. Tipo o Glass Note. Ganhou uma fortuna analisando esses dados. Não ficam Renan. Vai ter. Você vai. A rede. A rede não sabe o saldo. Porque não dá para ver. A rede só sabe. Que esse 1BTC. Que é uma assinatura digital. 1Hash. X. Cuja quantidade. Não dá para saber o que que era. Foi transferida direto para um outro endereço. Que ela não sabe também qual é. Porque não tem endereços de wallet. Ela só sabe. Que 1Hash. Foi passado adiante. Então você não contabiliza. Você não contabiliza. Por isso que ele já fala. Cara. Se você. Se a gente está trabalhando com hashes. Você não sabe. Endereço da wallet da Alice. Você não sabe endereço da wallet do Bob. Porque está criptografado. Está criptografado com aquela senha. Que foi em conjunto. Você sabe. O hash. Mostrando o valor. Você não sabe quanto. Por que que eu vou registrar? Se eu quero privacidade. Por que que eu vou registrar? Se o Bob não ficou com esse 1BTC. Se o Bob não ficou com esse 1BTC. Por que? Né? Por que? Guardar no estado. Para que guardar essa informação no nó? Para sempre. Não precisa dessa informação. Tira ela. Da rede. Você já diminuiu uma porrada. De espaço. Que seria consumido. Na... No disco. Então você tem um blockchain. Que ainda por cima. É inteligente o suficiente. Para se manter mais enxuto. E assim funciona. Tá? Tá claro para vocês? É técnico, né? Como minerador vai escolher a transação. Sem saber a FII. E minerador não sabe? Ele sabe quanto vai receber de FII. É. Nesse caso. É uma mineração proof of work também. Tá? Mas o minerador. Ele recebe o residual da transação. Esse valor que ele recebe de FII. Ela é... Tá lá criptografada na rede. Tá lá criptografada na rede. Ou aberto. Dependendo da implementação. Eu não vi a implementação. Que foi feita da Mimboimbo. Na Litecoin ainda. Tá? Eu não sei como que. Na Litecoin. Se ele está deixando aberto. Ou fechado. Para o minerador. Isso, Tuco. As duas transações. Tem que acontecer no mesmo bloco. Para isso acontecer. Esse cutthru. Só vai acontecer. Se as duas transações. Estiverem acontecendo no mesmo bloco. Se não estiverem no mesmo bloco. Não tem como o sistema saber. Mas Slapelis. A gente está falando. Que é um blockchain. Privativo. Que com privacidade. Não é privativo. No sentido de ser privado. É um blockchain. Onde a máxima dele é. Que as... Todas as transações. Sejam. Com privacidade absoluta. Sejam anônimas. Com privacidade absoluta. Onde a rede. Ela só tem que saber. Se A tinha o recurso. E mandou a quantidade certa. Para A B. E se não foram criadas. Moedas. Nesse meio do caminho. É só isso. Que a rede. Tem que guardar de informação. Se não está sendo feito. O chamado double spending. Se não estão sendo criadas. Moedas. Transparência. No sentido de. Auditabilidade. Quem vai ter é o Bitcoin. A gente está falando. De uma rede. Que está sendo criada. Para que não. Seja. Se não seja possível. Identificar. Nem as partes. Que estão transações. Transacionando. Nem a quantidade. Que as partes. Transacionaram. Tá. O Bob. É o brasileiro. No final do mês. Que já recebe o salário. Pagando a fatura do cartão. Pois é. Não. Não sabe o valor da transação. Não precisa saber o valor da transação. RJ. Não precisa. É porque. É aí que está. No Bitcoin. É calculado diferente. Você pode fazer. Por exemplo. A implementação. Da. Da. Mimble. Mimble. Deixando o valor para o minerador em aberto. E você faz uma transação. Deixando em aberto para o minerador. X. Se a rede. Na hora de calcular. Na hora que ela calcula. É. É. Todos os outputs. A soma dos outputs. Menos a soma dos inputs. Desculpa. Soma. A soma dos inputs. Menos a soma de todos os outputs. Se der zero. Ela já sabe que não foi criada a moeda nova. Ela precisa checar. Se o dono. Através de assinatura digital. Se o dono. Tinha acesso àqueles fundos. Né. Que eram. Que iam ser transferidos. E a senha. Que aí. Foi. Tá só entre as partes. Que criptografou todo o conteúdo. Que foi. Que foi. Que foi gerado. É só isso. Ele não precisa. Ele não precisa ter mais informações expostas lá. Não precisa. É. Exatamente. O PowerBin falou. A FII ainda não é fixa. Você define. Então não dá para saber o valor da transação. Baseada no FII. Não dá para fazer essa engenharia reversa. Não dá para chegar lá. O Ethereum até mudou agora. Agora eles chamam de Base FII. Que você deixa para o minerador. Porque o resto é queimado. Então você tem que especificar um Base FII. Eu acredito muito que na Litecoin. Muito provavelmente. Eles fizeram alguma implementação com Base FII. Onde você fala assim. Ah. Para o minerador eu vou deixar tanto. Ah. Para o minerador vai ser tanto. E aí. Deixa para o minerador. Ah. Então dessa maneira os caras conseguiram implementar. Na Litecoin. Acabou de vir. Essa semana. Tá. Mainnet. Tá aí. Recomendo usar. Testar. Está em produção. Está funcionando. Na Litecoin. Eu não vi. Eu não entrei ainda na rede. Para testar a Mimble Wimble lá. Não testei. Não vi. Porque muito provavelmente. Isso aqui. É a Mimble Wimble. No geral. Né. Obviamente. Na implementação da Litecoin. Vão ter algumas especificidades. Na implementação da Litecoin. Que está em algum lugar aqui. Ó. Nesse post aqui. Eles falam tudo como está sendo feito. Aí tem os papers. Explicando. Em 2019. Né. É. Como que funciona. Esse negócio de extension blocks. Que eles estão chamando. Que é mais ou menos. Sidechain. Funcionando numa extensão dos blocos atuais. Né. Em termos de privacidade. Não é melhor Monero ou Zcash? A privacidade vai ser basicamente a mesma. Lembrando que Zcash. Se você não habilitar as transações. O shield de transações. Ela não é. É. Não é. Não se torna anônima. Né. Privativa. A privacidade. Você tem que ligar a privacidade dela. Monero tem a privacidade. É. Já determinada. A Monero. A Monero. Ela expõe. Ela usa um sistema de Ring Signatures. Ela expõe os saldos. Que estão sendo. E as chaves públicas. Que estão relacionadas àquela transação. Existem especialistas. Experts. Que dizem que você consegue clusterizar. Tem gente que diz que é muito difícil. Tem gente que diz que dá pra clusterizar. Não sei. O pessoal do Cypher. Do Cypher Trace. Diz que 30% das transações. Monero. Eles decifram. Não sei como. Não falam como. É segredo de estado dos caras. Que agora é Mastercard. Né. Agora é Mastercard. É. O sistema de Ring Signatures. Ela acaba expondo. As chaves públicas. Envolvidas na transação. Mas ela. Ela meio que mixa. Então ela confunde. Né. Por isso que você não sabe exatamente. Pra quem foi. Que ela mixa. A Zcash. Ela trabalha meio como Bitcoin. A transação tem. Pra ser shieldada. Tem que habilitar o shield. Na transação. Senão. Não funciona. E a grande diferença. É que. Isso com toda certeza. A Mimble Wimble. Tem uma escalabilidade melhor. Porque o Zero Knowledge Proof. ZK Snarks. Da Zcash. Ocupa. Muito espaço. Ocupa muito. São gigantescas as transações. Então. A transação acaba ficando cara. Porque a gente já viu que. Por exemplo. No Bitcoin. A gente paga Satoshi por byte. Da transação. Na Zcash. Também. Então. As transações acabam ficando caras. Quando você. É. Por causa do espaço. Que ela ocupa no disco. Tá. Então você tem essas contrapartidas. Mimble Wimble ainda é muito novo. Pode até ser hackeado. De repente. É uma vulnerabilidade. Que ninguém conhece. Muito embora ela esteja sendo desenvolvida. Desde 2016. A Grimm. Ninguém botou fé. Inclusive a Grimm. Já teve problema de hacking. Com a implementação deles. A Bin. É. Corporate. Ninguém dá bola pra Bin. Que tem VC por trás. A primeira implementação. Desde 2016. Real. Funcionando em um ambiente. Totalmente público. Numa moeda. Que já tem bastante volume de transação. É essa que foi feita no Litecoin. E veio. Essa semana. Desde. Desde 2019. Aqui ó. Que a Litecoin. Fez o. As lips. Os Litecoin Improvement Protocols. Em 2019. Pra se implementar. Começar o desenvolvimento. Em 2020. Eu acho. Eu gosto. Da implementação da Mimboimbo. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante. A Bin. Recebeu milhões. de investimento. É que as comunidades. Elas meio que deixam de lado. Não gostam muito dessas criptos. Que são muito investidas. Tem muito fundo. E tal. Né? É isso. Bom. É. Eu tenho que me preparar aqui. Pra. 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 Daqui a pouco. Né? Tem. Tem uma conversa. Já são. 3h22. Aqui na Estônia. Vamos dar sequência aqui. Eu ia falar de um paper aí. Da emissão de carbono do Bitcoin. Vai ficar para depois. Vou pular. Eu ia falar de um paper aí.